Felipe Brazuca, gravando outro vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre o motivo de você aprender outro idioma. O porquê de você querer aprender o idioma vai mudar todo o processo de aprendizagem, ok? E a maneira que você aprende o idioma também. Tem pessoas que chegam pra mim e falam, ah, eu não gosto de inglês, eu quero aprender português porque inglês é uma porcaria, é muito chato, eu não gosto. Eu falo, cara, mas peraí, peraí, como é que você aprendeu o idioma? Como é que você... Ah, no colégio, aquelas regras e tudo mais... Ok, esse é o problema, ok? Eu lembro muitas vezes no colégio que eu tava aprendendo matemática e eu odiava matemática. De repente um professor começava a explicar alguma coisa e eu começava a entender e tudo começava a ser mais fácil. E eu começava a fazer as equações lá e dava certo. E quando dá certo, você fica muito feliz. Aí você começa a amar matemática. Até chegar a um ponto que muda, né? Alguma equação lá mais difícil e você começa a ficar em dúvida, você já começa a ficar com raiva porque você não entende. A mesma coisa acontece nos esportes também. Você começa a aprender alguma coisa, no começo é difícil, mas depois você começa a ver os benefícios disso e você, nossa cara, que bacana. Na minha opinião, mesmo assim, ok? Aprender um idioma só pra fazer uma prova ou aprender um idioma só pra conseguir um trabalho, nada mais, pra mim esse motivo é muito vazio. Ou seja, você pode fazer isso? Pode, ok. Mas a ideia do idioma é você se comunicar com as pessoas. É fazer com que isso traga benefícios pra você e pra outras pessoas. Então se eu, Felipe Brazuka, tenho uma oportunidade de compartilhar alguma coisa em espanhol ou compartilhar alguma coisa em inglês com vocês, que são os dois idiomas que eu falo bem, fora o português, cara, eu vou pegar essa oportunidade e vou aproveitar isso. Porque não é sempre que a gente tem essas oportunidades. Então se alguma coisa aconteceu na minha vida e eu tô, nossa, eu tô na Colômbia e isso aconteceu comigo quando eu tava no Brasil. Vamos supor que eu nem falava inglês, nem falava nada de espanhol, eu aprendi depois. Mas aí eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo no idioma dessas pessoas. E quando você sabe o idioma dessas pessoas, você se conecta mais com elas, ok? Aqui na Itália, que eu não aprendi italiano ainda, eu tô no processo de ouvir, 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 e eu me sinto assim como, nossa, cara, que coisa. Ou seja, eu quero me comunicar com as pessoas. Eu conheço pessoas, gente fina, pessoas que são animadas, assim. E eu gostaria de me comunicar no idioma deles. Eu tô no processo de aprendizagem. E essa experiência que eu tô tendo aqui com as pessoas tão bacanas, tão pra cima, faz com que eu queira aprender mais. Daí a gente volta pra matemática. Quando você tá aprendendo de forma dinâmica, você fica mais animado. E o meu ponto aqui é, consuma material. Esteja com as pessoas que você gosta, ok? Se você conhece alguém falando em uma reunião de português, tipo as reuniões que a gente faz, a videoconferência. Se você conhece uma pessoa falando português, nossa, que pessoa tão gente fina. Pega o contato dessa pessoa e fica em contato com ela ou com ele, ok? Porque isso vai mudar todo o processo. Eu mesmo, na minha experiência com o inglês, eu posso falar que o idioma, o que eu fiz, a maneira que eu aprendi em inglês, o conteúdo, principalmente o conteúdo que você consome quando você tá aprendendo o idioma, muda tudo, ok? Se você consome conteúdo que você não gosta, tchau, ok? Na vida real, a gente tá feliz quando a gente tá fazendo coisas que a gente gosta, ok? Se eu tô numa aula, não sei, no colégio, eu lembro muito do colégio, porque no colégio eu era muito rebelde, assim. Eu não gostava de muitas coisas. O professor chegava e falava, você vai ter que aprender isso. Eu falava, mas eu não quero aprender isso, isso é muito chato. Isso não tem graça. Não, mas você tem que aprender porque tá aqui e tá falando que é pra você aprender. Mas eu não quero aprender. Mesmo que eu estude aquilo, eu não vou aprender. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Por isso que eu falo nos vídeos, nas aulas que eu dou particular também. Não estude português, aprenda português. Porque na vida real, quando a gente começa a aprender o idioma, nosso idioma nativo, a gente não estuda o idioma, ok? A gente aprende, vai escutando por momentos, não sei, gestos, sabe? Aquelas coisas, momentos naturais. Então essa é a melhor forma de você aprender. Então para pra pensar aí, quantas vezes você já conheceu pessoas que começaram a aprender o idioma porque se apaixonaram, ok? Pessoas que começaram a aprender o idioma porque viajaram pra esse país que fala o idioma lá, não sei, foram pro Brasil e... Nossa, eu quero aprender esse idioma. Mas por quê? Pela experiência que essas pessoas têm. Eu tenho certeza absoluta que se você for pro Brasil e você tiver uma experiência super negativa, você não vai querer aprender tanto o idioma. Porque você vai associar essa experiência com o idioma. Mas quando você tem experiência positiva, você vai querer aprender o idioma. E o que eu mais escuto frequentemente, eu quero aprender português porque eu gosto das pessoas do Brasil. Eu quero aprender português porque eu tenho uma namorada no Brasil. Ou eu tenho um namorado no Brasil. Então quando você decide por conta própria aprender alguma coisa, é quando você mais aprende. Seja o que for, ok? Pode ser qualquer coisa. Violão, pode ser, não sei, skate, pode ser, não sei, o que seja. Nadar, dançar, o que seja. Quando você decide por sua conta aprender isso, faz total diferença. Porque você chegou a essa conclusão. E quando você chega à conclusão de fazer alguma coisa, você se dedica muito mais a fazer aquilo. Quanto mais você aprende, mais você se sente bem com o idioma. Quantas pessoas, várias pessoas já me contaram histórias de estar no Brasil e as pessoas, nossa, você fala português muito bem. Nossa, cara, você tem um idioma, você fala praticamente como um brasileiro. Ou pessoas pelo telefone. Blá, 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 blá. Ah, eu sou do México, como o Alejandro me falou ontem na videoconferência. Falando com uma pessoa pelo telefone, a pessoa, a brasileira que estava falando do outro lado, do telefone, pensou que ele era brasileiro. E quando ele falou que era do México, ela falou, nossa, sério? Você é do México? Mas você fala muito bem. Então esse tipo de experiência coloca você pra cima. Coloca você motivado, ok? Sempre esteja perto de pessoas que deixem você assim. Sempre aproveite oportunidades pra que você continue a caminhar até o seu objetivo, ok? Até atingir o seu alvo. Isso é o que a gente tem que fazer, ok? Isso é o que eu faço, isso é o que muitas pessoas fazem. Se você quer atingir alguma coisa, você tem que fazer todos os dias alguma coisa pra você chegar aí nesse objetivo. Todos os dias faça alguma coisa que vai fazer com que você chegue aí. Beleza? Então galera, isso é o que eu queria deixar pra vocês aí. O motivo de vocês aprenderem o idioma. Se o seu motivo não é grande o suficiente, pelo menos pra você, se você falar, ah, eu quero aprender o idioma por tal coisa. E se você não se sente bem com isso, é muito provável que você vai parar de praticar o idioma, ok? Mas se você falar do seu motivo de aprender e você enche os olhos, você fica emocionado assim, como uau, beleza. Você vai aprender muito o idioma. E é muito provável que você ensine o idioma também pra outras pessoas, ok? Então eu espero que tenha ficado tudo claro aí. Deixe o seu comentário. Deixe aí nos comentários por que você tá aprendendo português e se você teve uma boa experiência aprendendo esse idioma. Alguma coisa que aconteceu com você no Brasil ou com alguém do Brasil que você gostaria de compartilhar aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho